Tome, por que não usa isso? É mais rápido. O propósito da lei é proteger todos nós contra a busca e a prisão ilegal. Qualquer lei que cancele a prova de um crime vai longe demais. Numa distribuição, Green Jet. Joe Boxer. Estrela Duque, Lloyd Bridges. Stuart Smith. Matt Egan. With Matt Crowley. 板 Egan. 板 Egan. cockpit. R Sem justa causa Astros convidados Richard Bateshart Tione Lugard E de Washington Participação especial tem se toma Astro especialmente convidado Paul Stevens Versão Brasileira R.R. Richard E o material? E o material? Cadê a grana? R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R dos riscos onde escondeu na segunda lata de lixo à esquerda no beco é bom que esteja lá às vezes acha-se mais de uma polegada no fundo às vezes não a propósito eu podia interessá-lo em doar um dólar ou dois para os veteranos da segunda guerra mundial é inteiramente deduzido dos impostos eu garanto estou autorizado a aceitar essa doação e encaminhá-la saia daqui bolha bolha eu diria que é um caso da panela chamar a chaleira de preta ou grosseiramente neste caso talvez caia fora daqui